Bota a cara pro sol Eu posso muito O que é bonito é pra se mostrar Tira a madura que esconde a silhueta do seu corpo Não fique dando bola pra opinião Por nada desse mundo, não deixe de ser você Faça sempre aquilo que dá vontade de fazer Saia da sombra, mostra o seu melhor cumpade Bota a cara pro sol Então, vá, vá, vá Bota a cara pro sol Sem o danada Então, bota a cara pro sol Bota a cara pro sol Daquele jeitinho Se lheu pão, se lheu pão, se lheu pão, se lheu pão, se lheu pão pão Pé lida con habitat, você apalou Se lheu pão, se lheu pão, se lheu pão, se lheu pão, se lheu pão Ai, 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 ai Bota a cara no sol Vá, vá, bota a cara no sol Bote, bote, bota a cara no sol Se engrande, meu pai Bota a cara no sol Manda o pessoal botar a cara pro Brasil Bota a cara pra janela, mulher Tem que botar a cara pra felicidade A cara pra alegria A cara pro carnaval A cara pro mundo A cara pro verão também, meu pai O Cid Sua beleza incomparável É difícil encontrar Quero ver tua autoestima E você se balançar Seja um gordinho ou magrinha Na pegada de se apaixonar Eu gosto muito O que é pra se mostrar Tira a armadura que esconde A silhueta do seu corpo Não fique dando bola para ouvir Esquece de falar Com nada nesse mundo Não destino sem você Então faça tudo aquilo Que tem vontade de você Saia da sua magrinha Ou melhor, compadre Bota a cara no sol Como é que é? Bota a cara no sol Bota a cara no sol Sol, sol Bota a cara no sol Sol, sol Bota a cara Bota a cara no sol Número um, no Bahia, no Brasil E vai, e vem, e vai, bota a cara no sol E aí? Bota a cara no sol Bota a cara no sol Saia da soma, nós deixa o melhor Bota a cara no sol Botou? E aí?